E aí meu povo! Maravilha, maravilha! Olha só, piscicultura urbana, aquaponia só traz coisas boas. Hoje estamos aqui passando em Piracicaba, estamos naquele rio que muita gente conhece, aquele rio de Piracicaba. Ei, coisa linda, hein? Olha que bacana galera, isso aqui faz parte da história do Brasil, história da nossa vida e hoje estamos aqui fazendo uma visita e passando. Estou aqui junto com meu amigo Serginho Freitas, grande parceiro da aquaponia montando estruturas e hoje a gente está aqui, estamos juntos, é ou não é? Tudo e misturado! É isso aí garoto, é isso aí galera, dá uma olhada, rio de Piracicaba, a gente aqui a gente mostra, né? Pode ser aquaponia, peixe, água, rio, represa, lago, açude e é bacana, né? Brasil é história, rio de Piracicaba faz parte da vida e estamos aí, beleza? Beleza? Dá uma olhada, vou mostrar para vocês, fui! Pá! E aí E aí E aí